A Assembleia Legislativa instalou uma comissão mista para a elaboração de um novo plano de cargos, salários e carreira de praças da PM e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A última regulamentação é de 2020 e exclui os praças. A iniciativa de formar a comissão foi do deputado Sargento Lima, eleito presidente. O parlamentar destacou que não se trata de discutir remuneração, mas a progressão da carreira. A intenção é redigir uma proposta que seja consenso entre o governo do Estado e os servidores. O plano de carreiras é antigo e nós precisamos nos adaptar à nova realidade do serviço público e das demandas que envolvem a prestação do serviço público e entre elas está esse plano de carreira. Preciso mudar algumas regras que são relacionadas diretamente a quadro especial, a curso, a nomenclatura do próprio curso mesmo que oferece durante o concurso, porque agora você já vai ter, entre outras propostas, a progressão automática dentro da carreira. Então você já tem que observar desde a nomenclatura até essas adequações entre aquele que tem curso e o que não tem curso. Também fazem parte da comissão mista a deputada Luciane Carminati, eleita vice-presidente, o deputado Volney Weber, eleito relator, e também os deputados Moacir Sopelsa e Paulinha. A comissão tem prazo máximo de funcionamento de dois meses.